O Piro bebeu cachaça e o Pavão bebeu licor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor Aprendi a escrever na escola a letra do ABC Vou fazer muito sucesso com a música do ET Vou fazer muito sucesso com a música do ET Eu cantei o Ziriri e também o Zarará Acabei, foi conquistando a galera do Pará Acabei, foi conquistando a galera do Pará O Piro bebeu cachaça e o Pavão bebeu licor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Piro bebeu cachaça e o Pavão bebeu licor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor Plantei um pé de banana para mentira impira Eu ter nota de cem mil, tá na cara que é mentira Eu ter nota de cem mil, tá na cara que é mentira Minha voz é muito boa, meu teco não enferruja Continuo fazendo sucesso com o piado da coruja Continuo fazendo sucesso com o piado da coruja O Piro bebeu cachaça e o Pavão bebeu licor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor Essa é pra levantar a poeira, tira o pé do chão Tchê, 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 tchê Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um piado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um piado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um piado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Tchau 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 Eu toco cirini, eu toco farará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Eu toco o cirini, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Oi, aí eu toco o cirini, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Eu toco um ciriris, eu toco um sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Eu toco um ciriris, eu toco um sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Oi, ai, eu toco um ciriris, eu toco um sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Segura, chuchu! Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Uh-uh, Luque Baila Uh-uh, Luque Baila Realização FM Produções Essa ninguém vai ficar parado Peguei o meu cavalo e toquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e toquei nossa alfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua alfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua alfoninha É, 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 é Convidei essa galera, fui pro porrozão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Dancei com uma morena, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na vela e eu tô que tô na minha É, conhecinha, 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 conhecinha É, conhecinha, 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 conhecinha Eu vivo o tempo todo, conhecinha, conhecinha, conhecinha É, conhecinha, 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 conhecinha É, conhecinha, 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 conhecinha Eu vivo o tempo todo, garrado, não sou funinha Você pensa que eu sou velho Você se enganou Ele fez da capital E parou em reflendor Uma moita de bambu Meu boboi que plantou Encontrei Julinho Perereca pintando o cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Seca preta e só carvão E seca preta e só bichado A família de Zé É da cor de jabuticaba Todos os parentes dele É da cor de urubu Mas nasceu na casa dele Um galequim do joia azul 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 Você pensa que eu sou velho Você se enganou Ele veio da capital E parou em resplendor Uma moita de bambu Meu boboi que faltou Encontrei Juli Perereca Pintando o cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Dimas e seus teclados Perereca do cabelo azul Perereca 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 Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance lari lariê, dance lari lariá Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance lari lariê, dance lari lariá Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari lariê, sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari lariê, sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance lari lariê, dance lari lariá Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance lari lariê, dance lari lariá Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari lariê, sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari lariê, sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance lari lariê, dance lari lariá Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance lari lariê, dance lari lariá Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari lariê, sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari lariê, sem baixar o braço Obrigado, obrigado, fui! É Dimas e seus teclados, botando pra quebrar Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Já imagina eu no Rio de Janeiro Dando uma de banqueiro, balançando a multidão Quebrando tudo no meio da focozura Ela achei mulher de tudo, eu doido, passando a mão Se for pra mídia com a mulher, me lancia Quem disse que eu não queria, essa dá gosto de ver Eu como a dessa, nem a casta dela escapa Se tiver filé de graça, não chama que eu vou comer Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Mulher morango é a força que dá prazer Essa dá gosto de ver, eu quero saborear Bota melão, mistura a vitaminada E pode trazer salada de mulher que eu vou provar Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parecia um vendaval, o bofe deu pra multidão Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas 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 o Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Um bebe por ter saudades, outro bebe por desprezo Nesse mundo minha gente, ninguém vive satisfeito Hoje eu curo esta paixão que tenho dentro do peito É por causa de mulher que eu bebo desse jeito Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Gosta de mulher casada É um risco perigoso O amor sendo difícil Aí que fica gostoso Eu gosto de uma dona Que já tem o seu esposo Ela gosta mais de mim Porque eu sou mais carinhoso Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Eu e minha namorada Vamos lá para o pomar Apanha laranja doce E depois saborear Embaixo do pé de jaca Começamos descascar Descascamos com carinho Pra depois poder chupar Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Não tem nada mais gostoso Do que ir para o mar Junto com o grande amor E poder fruta apanhar Embaixo do pé de jaca Começamos descascar Descascamos com carinho Pra depois poder chupar Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Todo dia no pomar Nosso amor virou rotina De colher fruta fresquinha Eu e a minha menina Pego banana pra ela Ela laranja pra mim Desse jeito nosso amor Nunca vai chegar ao fim Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a minha E eu descascava a minha Aí eu chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela E eu descascava a minha 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 Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido como idoa Sabia para dar uma paquerada Sabia, dorme a noite inteira Quando amanhece o dia ela não topa a barala Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido convidou Sabia para dar uma paquerada Sabia, dorma a noite inteira Quando amanhece o dia ela não toca a parada Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Se inscreva no canal Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Eu tô depredido e quase vencido pela solidão Pois a Sandra que ela arrumou, a mala me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar vou voltar com baixa hora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Eu tô depredido e quase vencido pela solidão Pois a Sandra que ela arrumou, a mala me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar vou voltar com baixa hora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Aí galera, aí galera Vem aí, Dimas e seus teclados Volume 4, é só sucesso Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei numa safoninha Eu vivo o tempo todo garrado numa safoninha Eu vivo o tempo todo nha conha com essa folhinha Eu vivo o tempo todo garrado na sua folhinha Convidei essa galera, foi com forrozão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Gostei com a morena, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na minha É conha, conha, conha com essa folhinha É conha, conha, conha com essa folhinha Eu vivo o tempo todo garrado na sua folhinha É conha, conha, conha com essa folhinha É conha, conha, conha com essa folhinha É conha, conha, conha com essa folhinha Eu vivo o tempo todo garrado na sua folhinha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sua folhinha Eu vivo o tempo todo garrado na sua folhinha É conha, conha, conha com essa folhinha É conha, conha, conha com essa folhinha Eu vivo o tempo todo garrado na sua folhinha Eu vivo o tempo todo agarrado no saponinho Convidei essa galera, foi com forrosa tocar Peguei essa lourinha, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na minha Sena tá que tá na tela e eu tô que tô na minha É, cunha, 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 com a saponinha Eu vivo o tempo todo agarrado no saponinho É, cunha, 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 com a saponinha É, cunha, 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 com a saponinha Eu vivo o tempo todo agarrado no saponinho É, cunha, 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 com a saponinha É, cunha, 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 com a saponinha É, cunha, 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 com a saponinha Eu vivo o tempo todo agarrado no saponinho Transcrição e Legendas Pedro Negri O piru bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor Quando eu canto cai sereno, a moçada vai dançar Grita o Dimas dos teclados que não para de tocar Grita o Dimas dos teclados que não para de tocar Comecei o meu sucesso junto com meu bem querer Todo mundo no Brasil já conhece o meu CD Todo mundo no Brasil já conhece o meu CD O piru bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor O piru bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor Aprendi a escrever na escola a letra do ABC Vou fazer muito sucesso com a música do E.T. Vou fazer muito sucesso com a música do E.T. Eu cantei o ziriri e também o zarará Acabei, foi conquistando a galera do Pará Acabei, foi conquistando a galera do Pará O piru bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor O piru bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor Plantei um pé de banana para me tirar em pirar Eu ter nota de cem mil, tá na cara que é mentira Eu ter nota de cem mil, tá na cara que é mentira Minha voz é muito boa, meu teclado não me perruja Continuo fazendo sucesso com o piado da coruja Continuo fazendo sucesso com o piado da coruja O piru bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor O pavão cantou bonito, o piru chorou de amor Essa é pra levantar poeira, tira o pé do chão Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja, namorado, uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja, encontrei uma coruja, namorado, uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja, encontrei uma coruja, namorado, uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar A coruja respondeu, agora eu vou falar Eu toco o cirine, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Eu toco o cirine, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Oi, ai eu toco o ciriri, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Oi, ai eu toco o ciriri, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Oi, ai eu toco o ciriri, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Eu toco o ciriri, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira até o dia aquariar Uh, no que vai bailou Uh, no que vai bailou Uh, no que vai bailou Uh, I love you Te amo, meu bem I love you Mas agora no que vai bailou Segura chuchu! No que vai bailou? No que vai bailou? No que vai bailou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realização FM Produções Essa ninguém vai ficar parado Peguei o meu cavalo e toquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e toquei nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado na sua funinha Eu vivo o tempo todo garrado na sua funinha É, eu vivo o tempo todo garrado na sua funinha Convidei essa galera, fui pro porrozão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Danci com uma morena, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na dela e eu tô que tô na minha É, conhec, conhec, conhec a sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha E aí 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 Você pensa que eu sou velho Você se enganou Seca preta e soca bom E seca preta e sobe chá A família disser É da cor de jabuticaba Todos parentes dele É da cor de urubu Mas nasceu na casa dele Um galequim do zóio azul 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 Você pensa que eu sou velho Você se enganou Ele veio da capital E parou em resplendor Uma moita de bambu Meu povo equipatou Encontrei de um perereca Pintando o cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul De Dimas e seus teclados Mel imó gratitude El Dimas e seus teclados Música Se chama o์ azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Estrecam Perereca 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 Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dance larilarie, dance larilaria Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance larilarie, sem baixar o braço Obrigado, obrigado, fui Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar cerol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar cerol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Já imagina eu no Rio de Janeiro Dando uma de funkeiro, balançando a multidão Quebrando tudo no meio da propôs Ela achei mulher de tudo, eu doido, passando a mão Se for pra mídia, com a mulher melancia Quem disse que eu não queria essa, dá gosto de ver Eu como a dessa, nem a casca dela escapa Se tiver filé de graça, não chama que eu vou comer Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar cerol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar cerol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar cerol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar cerol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Mulher morango é a fruta que dá prazer É só dar gosto de ver, eu quero saborear Bota melão, mistura vitaminada E pode trazer salada de mulher que eu vou provar Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar cerol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar cerol Chamar ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Fiz um churrasco lá em casa outro dia Convidei os meus amigos para comer à vontade A sacanagem que eu fiz foi muito boa Prometi uma leitura, mas eu vou falar a verdade Comprei um bofe, quatro quilos de farinha Tinha pimenta, cachaça e também muito cabrão Quando a fumaça subia no meu quintal Parecia um vendaval, o bofe deu pra multidão Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Fiz um churrasco lá em casa outro dia Convidei os meus amigos para comer à vontade A sacanagem que eu fiz foi muito boa Prometi uma leitura, mas eu vou falar a verdade Comprei um bofe, quatro quilos de farinha Tinha pimenta, cachaça e também muito cabrão Quando a fumaça subia no meu quintal Parecia um vendaval, o bofe deu pra multidão Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe não dava Pensei que o bofe não dava, mas o bofe não dava, mas o bofe não dava Pensei que o bofe não dava, mas o bofe não dava, mas o bofe não dava Pensei que o bofe não dava, mas o bofe não dava, mas o bofe não dava Pensei que o bofe não dava, mas o bofe não dava, mas o bofe não dava Que tenho dentro do peito É por causa de mulher que eu bebo deste jeito Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Gosta de mulher casada É um risco perigoso O amor sendo difícil Aí que fica gostoso Eu gosto de uma dona Que já tem o seu esposo Ela gosta mais de mim Porque eu sou mais carinhoso Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Eu gosto de uma dona Que já tem o seu esposo É um risco perigoso Eu e minha namorada Eu e minha namorada Vamos lá para o pomar Apanha laranja doce E depois saborear Embaixo do pé de jaca Começamos descascar Descascamos com carinho Pra depois poder chupar Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha E eu chupava a dela Não tem nada mais gostoso Do que ir para o pomar Junto com o grande amor E poder fruta apanhar Embaixo do pé de jaca Começamos descascar Descascamos com carinho Pra depois poder chupar Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha E eu descascava a dela Todo dia no pomar Nosso amor virou rotina De colher fruta fresquinha Eu e a minha menina Pego banana pra ela Ela laranja, ela laranja pra mim Desse jeito nosso amor Nunca vai chegar ao fim Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela descascava a minha E eu 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 descascava Eu toco o tico-tico do Garrin da Laranjeira Sabia ficar domindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do Garrin da Laranjeira Sabia ficar domindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido como idua Sabia para dar uma paquerada Sabia, dorme a noite inteira Quando amanhece o dia ela não topa a parada Eu toco o tico-tico do Garrin da Laranjeira Sabia ficar domindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do Garrin da Laranjeira Sabia ficar domindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido convidou Sabia para dar uma paquerada Sabia, dorma a noite inteira Quando amanhece o dia ela não toca a parada Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Mas até a noite inteira Se inscreva no canal Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão Pois a Sandra já arrumou, a mala me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me controlar vou voltar com baixa hora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão Pois a Sandra cala, a rumor, a mala me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me controlar vou voltar com baixa hora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dera uma chance de voltar pra mim Aí galera, aí galera Vem aí, Dimas e seus teclados Volume 4, é só sucesso Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Convidei essa galera, fui com forrozão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Gostei com a morena, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na vinha Yeah, cunha, 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 cunha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Yeah, cunha, 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 cunha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Yeah, cunha, 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 cunha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Convidei essa galera, foi com forrosa ao tocar Peguei essa lourinha, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na vinha Yeah, cunha, 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 cunha Cunha, 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 cunha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Cunha, 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 cunha Tchau, tchau, tchau O Piro Bebeu Cachaça Cantou bonito, o Piro chorou de amor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor Quando eu canto cai sereno A moçada vai dançar Grita o Dimas dos teclados Que não para de tocar Grita o Dimas dos teclados Que não para de tocar Comecei o meu sucesso Junto com o meu bem querer Todo mundo no Brasil Já conhece o meu CD Todo mundo no Brasil Já conhece o meu CD O Piro Bebeu Cachaça E o Pavão Bebeu de coro O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Piro Bebeu Cachaça E o Pavão Bebeu de coro de amor O Piro bebeu cachaça E o Pavão bebeu de coro de amor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor Aprendi a escrever na escola A letra do ABC Vou fazer muito sucesso com a música do E. Vou fazer muito sucesso com a música do E. eu cantei O Piro LED Eu cantei o Ziririm e também o Sarará Acabei, foi conquistando a galera do Pará Acabei, foi conquistando a galera do Pará O Piro bebeu cachaça e o Pavão bebeu licor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Piro bebeu cachaça e o Pavão bebeu licor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor Plantei um pé de banana para mentira impira Deu ter nota de cem mil, tá na cara que é mentira Deu ter nota de cem mil, tá na cara que é mentira Minha voz é muito boa, meu teclado não enferruja Continua fazendo sucesso, confiado da coruja Continua fazendo sucesso, confiado da coruja O Piro bebeu cachaça e o Pavão bebeu licor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor O Pavão cantou bonito, o Piro chorou de amor Essa é pra levantar a poeira, tira o pé do chão Tchê, 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 tchê Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou Foi um viado, a coruja respondeu Agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho Agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou Foi um viado, a coruja respondeu Agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho Agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou Foi um viado, a coruja respondeu Agora eu vou falar Agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho Agora eu vou piar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu toca a noite inteira até o dia aquariar Música Música No que vai bailou Uh, 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 I love you Te amo meu bem É, I love you Mas agora no que vai bailou No que vai bailou Uh, 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 uh No que vai bailou Uh, no que vai bailou Uh, uh, no que vai bailou Uh, no que vai bailou Uh, uh Eu vou voltar pra Nova York, pra procurar de novo amor Memory love you, mas agora no que vai bailou No que vai bailou, no que vai bailou No que vai bailou No que vai bailou Realização FM Produções Essa ninguém vai ficar parado Peguei o meu cavalo e toquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Convidei essa galera, fui pro porrozão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Dancer com uma morena, tô de olho na lourinha Ela tá que tá lá dela e eu tô que tô lá minha É, conhecinha, 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 conhecinha Eu vivo o tempo todo, é, conhecinha, conhecinha É, conhecinha, 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 conhecinha Eu vivo o tempo todo, garrado na sâfoninha E aí E aí É, conhecinha, conhecinha, conhecinha Você pensa que eu sou velho Você se enganou Ele veio da capital E parou em reflendor Uma moita de bambu Meu boboi que plantou Encontrei julho em perereca Pintando o cabelo azul Perereca no cabelo azul Perereca no cabelo azul Perereca no cabelo azul Perereca no cabelo azul Seca preta e só carvão E seca preta e só bichado A família de Zé É da cor de Jamurte e Carva Todos os parentes dele É da cor de Urubu Mas nasceu na casa dele Um galequim do Zóiazul 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 Se mexe Você pensa que eu sou velho Você se enganou Ele veio da capital E parou em reflendor Uma moita de bambu Meu boboi que plantou Encontrei julho em perereca Pintando o cabelo azul Perereca no cabelo azul Perereca no cabelo azul Perereca no cabelo azul Perereca no cabelo azul De Dimas e seus teclados Você comprou uma cobra verde neta da cobra-cora Perere que engorra e cobra até hoje em Aquaria Você comprou uma cobra verde neta da cobra-cora Perere que engorra e cobra até hoje em Aquaria Perere que engorra e cobra até hoje em Aquaria Perere que engorra e cobra até hoje em Aquaria Você comprou uma cobra verde neta da cobra-cora Perere que engorra e cobra até hoje em Aquaria Essa é pra levantar a poeira, tira o pé do chão Perere que tá pulando, cobre que tá comendo Perere que tá gemendo e cobre que tá comendo Perere que tá gostando, cobre que tá comendo O perereca tá gostando E o cobre tá comendo O perereca tá no mato O cobre tá comendo O perereca no banheiro E o cobre tá comendo O perereca tá no palco O cobre tá comendo O perereca tá gostando O cobre tá comendo Eu já lhe mostrei um pouco Agora vou mostrar Eu já lhe mostrei um pouco Agora vou mostrar Põe a mão pra cima Dance no compasso Sem baixar o braço Põe a mão pra cima Dance no compasso Sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um pouco Agora vou mostrar Dance lari lariê Dance lari lariá Eu já lhe mostrei um pouco Agora vou mostrar Dance lari lariê Põe a mão pra cima Dance no compasso Dance lari lariê Sem baixar o braço Põe a mão pra cima Dance no compasso Dance lari lariê Sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um pouco Agora vou mostrar Dance lari lariê Eu já lhe mostrei um pouco Agora vou mostrar Dance lari lariê Põe a mão pra cima Dance no compasso Dance lari lariê Sem baixar o braço Põe a mão pra cima Dance no compasso Dance lari lariê Sem baixar o braço Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada Eu vou passar serol Chamar ela no creu No meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada Eu vou passar serol Chamar ela no creu No meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Já imagina eu no Rio de Janeiro Dando uma de funkeiro Balançando a multidão Quebrando tudo no meio da propôsuda Lá achei mulher de tudo Eu doido passando a mão Se for pra mídia com a mulher Menacia quem disse que eu não queria Essa dá gosto de ver Eu como a dessa nem a casta Belas capa Se tiver filé de graça Não chama que eu vou comer Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada Eu vou passar serol Chamar ela no creu No meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada Eu vou passar serol Chamar ela no creu No meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada Eu vou passar serol Chamar ela no creu No meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada Eu vou passar serol Chamar ela no creu No meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Mulher morango é fruta que dá prazer Essa dá gosto de ver Eu quero saborear Bota melão Mistura vitaminada E pode trazer salada de mulher Que eu vou provar Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada Eu vou passar serol Chamar ela no creu No meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada Eu vou passar serol Chamar ela no creu No meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Fiz um churrasco lá em casa outro dia Convidei os meus amigos para comer à vontade A sacanagem que eu fiz foi muito boa Prometi uma leitora, mas eu vou falar a verdade Comprei um bofe, quatro quilos de farinha Tinha pimenta, cachaça e também muito cavão Quando a fumaça subia no meu quintal Parecia um vendaval, o bofe deu pra multidão Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Fiz um churrasco lá em casa outro dia Convidei os meus amigos para comer à vontade A sacanagem que eu fiz foi muito boa Prometi uma leitura, mas eu vou falar a verdade Comprei um bofe, quatro quilos de farinha Tinha pimenta, cachaça e também muito cavão Quando a fumaça subia no meu quintal Parecia um vendaval, o bofe deu pra multidão Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas 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 o Deixa eu beber minhas cachaça, deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Um bebe por ter saudades, outro bebe por desprezo Nesse mundo minha gente, ninguém vive satisfeito Hoje eu puro esta paixão que tenho dentro do peito É por causa de mulher que eu bebo desse jeito Deixa eu beber minhas cachaça, deixa eu beber Minhas cachaça, enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Deixa eu beber minhas cachaça, deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Gosta de mulher casada, é um risco perigoso O amor sendo difícil, aí que fica gostoso Eu gosto de uma dona que já tem o seu esposo Ela gosta mais de mim, porque eu sou mais carinhoso Deixa eu beber minhas cachaça, deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Música Eu e minha namorada Vamos lá para o pomar Apanha laranja doce E depois saborear Embaixo do pé de jaca Começamos descascar Descascamos com carinho Pra depois poder chupar Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Não tem nada mais gostoso Do que ir para o pomar Junto com o grande amor E poder fruta apanhar Embaixo do pé de jaca Começamos descascar Descascamos com carinho Pra depois poder chupar Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Todo dia no pomar Nosso amor virou rotina De colher fruta fresquinha Eu e a minha menina Pego o bananá Pego o bananá pra ela Ela laranja pra mim Desse jeito nosso amor Nunca vai chegar ao fim Ela descascava a minha E eu descascava a minha E eu descascava a minha Aí eu descascava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela E eu descascava a minha Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia ficar domindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido como idoa Sabia para dar uma paquerada Sabia dorme a noite inteira Quando amanhece o dia ela não topa parada Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no carrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no carrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido, convidou Sabia para dar uma paquerada Sabia, dorma a noite inteira Quando amanhece o dia ela não toca a parada Eu toco um tico-tico no carrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no carrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no carrinho da laranjeira Eu toco um tico-tico no carrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no carrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido, convidou Sabia para dar uma paquerada Sabia, dorma a noite inteira Quando amanhece o dia ela não toca a parada Eu toco um tico-tico no carrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no carrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco Eu toco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mala me deixou na mão Não sei o que faço Já tô um barraço de tanto sofrer Pra me consolar Vou voltar com baixo Agora aí, bebê Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo Não deram mais chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não deram mais chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não deram mais chance de voltar pra mim Eu tô bem, eu tô feliz Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não deram mais chance de voltar pra mim Aí galera, aí galera Vem aí, Dimas e seus teclados Vol. 4, é só sucesso Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Eu vivo o tempo todo nha conha com a saponinha Eu vivo o tempo todo garrado na saponinha Convidei essa galera, foi com forrozão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Gostei com a morena, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na vinha É conha, conha, conha com a saponinha É conha, conha, conha com a saponinha Eu vivo o tempo todo garrado na saponinha É conha, conha, conha com a saponinha É conha, conha, conha com a saponinha É conha, conha, conha com a saponinha Eu vivo o tempo todo garrado na saponinha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na saponinha Eu vivo o tempo todo garrado na saponinha É conha, conha, conha com a saponinha É conha, conha, conha com a saponinha É conha, conha, conha com a saponinha Eu vivo o tempo todo garrado na saponinha É conha, conha, conha com a saponinha É, conha, conha, conha com a samponinha É, conha, conha, conha com a samponinha Eu vivo o tempo todo agarrado no samponinha Convidei essa galera, foi com forrosa ao tocar Peguei essa lorina, tô de olho na lorinha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na minha cena Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na minha É, conha, conha, conha com a samponinha É, conha, conha, conha com a samponinha É, conha, conha, conha com a samponinha Eu vivo o tempo todo agarrado no samponinha É, conha, conha, conha com a samponinha É, conha, conha, conha com a samponinha É, conha, conha, conha com a samponinha Eu vivo o tempo todo agarrado no samponinha É, conha, conha, conha com a samponinha É, conha, conha, conha com a samponinha É, cunha, cunha, cunha com a zamponinha Eu vivo o tempo todo agarrado na zamponinha Tchau, tchau O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor Quando eu canto cai sereno, a moçada vai dançar Grita o Dimas dos teclados que não para de tocar Grita o Dimas dos teclados que não para de tocar Comecei o meu sucesso junto com meu bem querer Todo mundo no Brasil já conhece o meu CD Todo mundo no Brasil já conhece o meu CD O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor Aprendi a escrever na escola a letra do ABC Vou fazer muito sucesso com a música do ET Vou fazer muito sucesso com a música do ET Eu cantei o Ziriri e também o Zarara Acabei, foi conquistando a galera do Pará Acabei, foi conquistando a galera do Pará O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor Plantei um pé de banana para mentira impira Deu ter nota de cem mil, tá na cara que é mentira Deu ter nota de cem mil, tá na cara que é mentira Minha voz é muito boa, meu teco não me ferruja Continuo fazendo sucesso com o piado da coruja Continuo fazendo sucesso com o piado da coruja O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor Seu ver o time com o piado da coruja Seu ver o time com o piado da coruja O fira três stukas ser as luas O pavão cantou bonito, o piado da coruja E o pavão cantou bonito, o piado da coruja O pavão cantou bonito, o piado da coruja Essa é pra levantar a poeira, tira o pé do chão Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu toco o cirini, eu toco o sarará Eu toco o cirini, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira, eu toco o cirini, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira, até o dia clari Eu toco o cirini, eu toco o sarará Eu toco o cirini, eu toco o cirini, eu toco o sarará Eu toco a noite inteira, até o dia clari Eu toco o cirini, eu toco o cirini, eu toco o sarará 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 Eu toco o sarará Eu toco o sarará Segura, chuchu Eu toco o sarará 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 O que vai, 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 vai Realização FM Produções Essa ninguém vai ficar parado Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei nossa alfoninha Eu vivo o tempo todo garravo nossa alfoninha Eu vivo o tempo todo garravo nossa alfoninha Eu vivo o tempo todo garravo nossa alfoninha Convidei essa galera, fui pro porrozão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Dancer com uma morena, tô de olho na vourinha Ela tá quita na dela e eu tô quito na minha É, punha, punha, punha com a alfoninha É, punha, punha, punha com a alfoninha É, punha, punha, punha com a alfoninha Eu vivo o tempo todo garravo nossa alfoninha Música Música Você pensa que eu sou velho, você se enganou Ele veio da capital e parou em reflendor Uma moita de bambu, meu boboi que plantou Encontrei Júnior em perereca pintando o cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Seca preta e soca bom e seca preta e sobe chave A família de Zé é da cor de jabuticaba Todos os parentes dele é da cor de urubu Mas nasceu na casa dele um galequim do zóio azul 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 Você pensa que eu sou velho, você se enganou Ele veio da capital e parou em reflendor Uma moita de bambu, meu boboi que plantou Encontrei Júnior em perereca pintando o cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul Perereca do cabelo azul De Dimas e seus teclados Você conta uma cobra verde neta da cobra cora Perereca engorra e cobra até o de aquaria Você conta uma cobra verde neta da cobra cora Perereca engorra e cobra até o de aquaria Perereca tá no pão Pobre tá comendo Perereca tá na vara E cobra tá comendo Perereca tá no chão Pobre tá comendo Perereca tá no mato E cobra tá comendo Perereca tá no carro Pobre tá comendo Perereca tá no chão E cobra tá comendo Você encontrou uma cobra verde neta da cobra-cora Perere que engove e cobra até o de aquaria Você encontrou uma cobra verde neta da cobra-cora Perere que engove e cobra até o de aquaria Essa é pra levantar poeira, tira o pé do chão Tchê, tchê, tchê Perere que engove e cobra até o de aquário Perere que engove e cobra até o de aquário Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Põe a mão pra cima, dance no compasso Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari, 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 eê, sem baixar o braço Põe a mão pra cima, dance no compasso Dance lari, lari, eê, sem baixar o braço Eu já lhe mostrei um pouco, eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Põe a mão pra cima, dance lari, põe a mão pra cima, dance no compasso Obrigado, 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 fui! Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chama ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chama ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Já imagina eu no Rio de Janeiro Dando uma de funkeiro, balançando a multidão Quebrando tudo no meio da flor, bozuda lá Achei mulher de tudo, eu doido, passando a mão Se for pra mídia com a mulher, me lancia Quem disse que eu não queria essa, dá gosto de ver Eu como a dessa, nem a casca dela escapa Se tiver filé de graça, não chama que eu vou comer Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chama ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chama ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chama ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chama ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Mulher morango é força que dá prazer Essa dá gosto de ver, eu quero saborear Bota melão, mistura vitaminada E pode trazer salada de mulher que eu vou provar Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão Eu vou fazer um funk misturado com forró Pegar a mulherada, eu vou passar serol Chama ela no creu, no meio do salão Deixar a nega doida pra mostrar que sou tigrão O que é um funk misturado com forró Mulher morango é mailing and significado Fiz um churrasco lá em casa outro dia Convidei os meus amigos para comer à vontade A sacanagem que eu fiz foi muito boa Prometi uma leitora, mas eu vou falar a verdade Comprei um bofe, quatro quilos de farinha Tinha pimenta, cachaça e também muito cavão Quando a fumaça subia no meu quintal Parecia um vendaval, o bofe deu pra multidão Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Fiz um churrasco lá em casa outro dia Convidei os meus amigos para comer à vontade A sacanagem que eu fiz foi muito boa Prometi uma leitura, mas eu vou falar a verdade Comprei um bofe, quatro quilos de farinha Tinha pimenta, cachaça e também muito cavão Quando a fumaça subia no meu quintal Parecia um vendaval, o bofe deu pra multidão Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu Pensei que o bofe não dava, mas o bofe não dava, mas o bofe não dava Pensei que o bofe não dava, mas 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 o bofe Minhas cachaça, deixa eu beber Minhas cachaça, enquanto eu bebo a minha tristeza passa Um bebe por ter saudade, outro bebe por desprezo Nesse mundo minha gente, ninguém vive satisfeito Hoje eu curo esta paixão que tenho dentro do peito É por causa de mulher que eu bebo desse jeito Deixa eu beber minhas cachaça, deixa eu beber Minhas cachaça, enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça, enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Gosta de mulher casada, é um risco perigoso O amor sendo difícil, aí que fica gostoso Eu gosto de uma dona, que já tem o seu esposo Ela gosta mais de mim, porque eu sou mais carinhoso Deixa eu beber minhas cachaça, deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Eu e minha namorada Vamos lá para o pomar Apanha laranja doce E depois saborear Embaixo do pé de jaca Começamos descascar Descascamos com carinho Pra depois poder chupar Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Não tem nada mais gostoso Do que ir para o pomar Junto com o grande amor E poder fruto apanhar Embaixo do pé de jaca Começamos descascar Descascamos com carinho Pra depois poder chupar Ela descascava a minha Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Todo dia no pomar Nosso amor virou rotina De colher fruta fresquinha Eu e a minha menina Pego banana pra ela Ela laranja pra mim Desse jeito nosso amor Nunca vai chegar ao fim Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela descascava a minha E eu descascava a dela Ela chupava a minha Aí eu chupava a dela Ela chupava a minha E eu descascava a minha E eu descascava a minha Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido como idôo Sabia para dar uma paquerada Sabia dorme a noite inteira Quando amanhece o dia ela não topa a barala Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico do Garrinho da Laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido convidou Sabia para dar uma paquerada Sabia, dorma a noite inteira Quando amanhece o dia ela não toca a parada Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco um tico-tico no garrinho da laranjeira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira Sabia ficar dormindo e ela sonha a noite inteira A CIDADE NO BRASIL Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se é mulher que eu amo, não dera uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se é mulher que eu amo, não dera uma chance de voltar pra mim Eu tô deprimido e quase vencido com a solidão Pois a santa cama arrumou, a mala me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se é mulher que eu amo, não dera uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se é mulher que eu amo, não dera uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Se é mulher que eu amo, não dera uma chance de voltar pra mim Eu tô deprimido e quase vencido com a solidão Pois a santa cama arrumou, a mala me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se é mulher que eu amo, não dera uma chance de voltar pra mim E aí galera, aí galera, vem aí Dimas e seus teclados Volume 4, é só sucesso Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Convidei essa galera, fui com forrosão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Gostei com uma morena, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na tela e eu tô que do ladinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Eu vivo o tempo todo garrado nossa funinha Convidei essa galera, fui com forrosão tocar Peguei essa morena, tô de olho na lourinha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na minha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na minha É, cunha, cunha, cunha com a saponinha É, cunha, cunha, cunha com a saponinha É, cunha, cunha, cunha com a saponinha Eu vivo o tempo todo garrado na saponinha É, cunha, cunha, cunha com a saponinha É, cunha, cunha, cunha com a saponinha É, cunha, cunha, cunha com a saponinha Eu vivo o tempo todo garrado na saponinha É, cunha, cunha, cunha com a saponinha É, cunha, cunha, cunha com samponinha É, cunha, cunha, cunha com samponinha Eu vivo o tempo todo garrado na samponinha Tchau, tchau O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor Quando eu canto cai sereno, a moçada vai dançar Grita o Dimas dos teclados que não para de tocar Grita o Dimas dos teclados que não para de tocar Comecei o meu sucesso junto com meu bem querer Todo mundo no Brasil já conhece o meu CD Todo mundo no Brasil já conhece o meu CD O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor Aprendi a escrever na escola a letra do ABC Vou fazer muito sucesso com a música do E.T. Vou fazer muito sucesso com a música do E.T. Eu cantei o ziriri e também o zarara Acabei, foi conquistando a galera do Pará Acabei, foi conquistando a galera do Pará O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor Plantei um pé de banana para me tirar e virar Eu ter nota de cem mil, tá na cara que é mentira Eu ter nota de cem mil, tá na cara que é mentira Minha voz é muito boa, meu teco não enferruja Continuo fazendo sucesso com o piado da coruja Continuo fazendo sucesso com o piado da coruja O piro bebeu cachaça e o pavão bebeu licor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor O pavão cantou bonito, o piro chorou de amor Essa é pra levantar poeira, tira o pé do chão Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela toda a noite inteira encontrou, foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Tchau! 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 Eu toco um sarará, eu toco a noite inteira, até o dia clarear. Oi, ai, eu toco um siriri, eu toco um sarará, eu toco a noite inteira, até o dia clarear. Didi Dimas e seus teclados. Didi Dimas e seus teclados. Eu toco um siriri, eu toco um sarará, eu toco a noite inteira, até o dia clarear. Eu toco um siriri, eu toco um sarará, eu toco a noite inteira, até o dia clarear. Oi, ai, eu toco um siriri, eu toco um sarará, eu toco a noite inteira, até o dia clarear. Eu toco um sarará, eu toco um sarará, eu toco a noite inteira, até o dia clarear. Na carreira, eu toco um sarará, eu toco a noite inteira, até o dia clarear. No que vai, bailou No que vai, bailou No que vai, bailou No que vai, bailou Belly love you Te amo, meu bem Belly love you Mas agora no que vai, bailou 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 Segura chuchu! No que vai, bailou Eu vou voltar pra Nova York Pra procurar de novo amor Melody love you Mas agora no que vai, vai, lou 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 Uno que vai bailar Realização FM Produções Essa ninguém vai ficar parado Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na saponinha Eu vivo o tempo todo um garravo na saponinha Eu vivo o tempo todo um garravo na saponinha É, 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 é É, 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 é a saponinha Eu vivo o tempo todo um garravo na saponinha Didimas e seus teclados Ao vivo Convidei essa galera, fui pro porrozão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Danci com uma morena, to de olho na alvorinha Ela tá que tá na tela e eu tô que tô na linha É Cunha, Cunha, Cunha com a sanfoninha Eu vivo o tempo todo naophonha com a sanfoninha É Cunha, Cunha, Cunha com a sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Se inscreva no canal 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 Pensei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um beijo Se inscreva no canal 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 Vamos lá Se inscreva no canal Não tem Se inscreva no canal 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 Eu toco Tico 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou beber Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Convidei Eu vivo o E... Se inscreva no canal E... 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 E...